Primeiramente, bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Marluce. Estou à frente da Superintendência de Organização Escolar, também conhecida por todos como Funcionamento Escolar. O Anderson já informou na primeira fala que esse ano de 2022 nós vamos estar adotando o Diário Eletrônico. Então, através dessa demonstração que eu vou fazer para vocês agora, vocês poderão verificar como será trabalhar com esse instrumento dentro do programa InfoRede, que vai ser trabalhado durante esse ano de 2022 com toda a assessoria da empresa Consult. E eu vou estar apresentando para vocês, mesmo que em modelo de treinamento, em formato de demonstração, como que seria o layout desse nosso Diário Eletrônico e quais serão os registros que nós teremos que estar adotando e quais seriam os profissionais que ficarão responsáveis por esse registro. Então, primeiramente, para que nós possamos ter acesso a esse Diário Eletrônico, a escola vai ter que ter já registrado dentro do Sistema de Gestão Educacional InfoRede todos os estudantes, os profissionais da escola e ela vai ter que estar com esse banco de dados consolidado para que o sistema possa fazer a identificação dos registros e fazer a geração desse Diário Eletrônico. Então, primeiramente, o profissional que for acessar o sistema, ele vai ter que ter uma senha, ele vai ter que ter o login e o profissional novato, o profissional que ingressou na unidade agora, se ele ainda não tem esse login e senha, ele deve entrar em contato com o suporte da consulte, esse telefone de contato. Ele já está disponível na Secretaria da Escola, como também com os dirigentes escolares. Quem ainda não tiver acesso a esse número, por favor, entre em contato conosco, em contato com a TI da Seduc, para que nós possamos estar direcionando vocês para que esse login e essa senha seja feito diretamente com a empresa Consulte, porque é ela que libera os acessos para vocês. Então, de posse desse login e dessa senha, vocês estarão dentro de um ambiente como esse que eu estou projetando na tela. Aqui nós estamos com a Escola 1, porque é uma escola de demonstração, mas ao acessar com o login e senha, terá identificado aqui o nome da escola que você está trabalhando e no qual você vai estar fazendo o registro. O Anderson disse, primeiramente, que o diário eletrônico é um instrumento muito simples. Nós tivemos o cuidado de fazê-lo de forma bem objetiva. Então, não são muitos os registros que serão feitos. Basicamente, esse diário eletrônico, nós vamos ter o registro da frequência, nós vamos ter o registro do conteúdo lecionado, do conteúdo programado e das estratégias que nós utilizamos enquanto escola, enquanto professor, enquanto pedagogo, para poder desenvolver esse trabalho no ambiente escolar. Então, de posse do login dentro do sistema, o professor diariamente, que é ele que vai registrar a frequência do estudante, ele vai acessar essa aba diário, ele vai nessa outra aba, conteúdo lecionado e faltas. Deixa eu ver aqui, porque ele não entrou. Só um minutinho, por favor. Eu estou com o suporte aqui do meu lado, ele vai me ajudar, tá? Deixa eu só atualizar. Deixa eu fazer o login dele novamente, que seria o login e a senha que você, enquanto professor, pedagogo, dirigente, tem que ter para acessar o sistema. Ingrassei novamente, vamos ver se aqui eu consigo fazer o acesso. Então, vamos lá. De posse do login, senha, acesso ao sistema, identifico se é a escola que eu estou trabalhando e vou aqui na outra aba, conteúdo lecionado e faltas. Se por acaso aconteceu o que aconteceu comigo aqui agora, é só você mandar atualizar o sistema, nesse íconezinho aqui em cima, que ele vai fazer a atualização e você vai conseguir acessar da mesma forma que eu fiz. Uma vez, dentro de conteúdo lecionado e faltas, o professor vai acessar a abinha de faltas e ele vai registrar, deixa eu tentar arrastar aqui, ele vai registrar no dia no qual ele está fazendo aquela chamada, que ele está registrando aquela frequência, apenas os estudantes faltosos. Então, se eu tenho lá, na turma que está elencada aqui para mim, que é um primeiro ano, que eu dei o nome na turma de primeiro ano, contagem. Se eu tenho, nesse dia, a aluna de número um, que é a Isabela Faltosa, eu venho aqui, faço a seleção dessa janelinha, que indica que a Agatha Isabelle, ela está faltosa nesse dia. Se a Beatriz está frequente, eu não faço nenhuma marcação, mas se a Sinara também esteve faltosa, eu faço o registro das faltas. E assim, eu vou registrar a frequência de toda a turma. Uma vez registrada, eu venho aqui no ícone e peço para salvar. Marluce, quem será o responsável pelo registro da frequência dentro do ambiente inforrede? Nós fizemos uma discussão ampla e mantemos o mesmo formato que nós trabalhávamos com o diário físico. Ou seja, nos anos iniciais, quem deverá fazer o acesso ao sistema inforrede para o registro da frequência e demais registros do diário é o professor regente. Então, anos iniciais, de primeiro ao quinto, o profissional responsável por essa ação de fazer os registros de frequência e demais registros do diário ou o professor regente. Nos anos finais, que é do sexto ao nono, nós vamos ter como responsável por essas ações e esses registros o professor referência. Ok? Então, isso tem que ficar claro. Não é o secretário, não é o pedagogo. É o professor que nos anos iniciais é o regente é que nos anos finais será o professor referência que a escola já, nesse início de ano, ela já deve ter determinado, já deve ter conversado entre os pares e definido quem será o professor referência de cada turma nos anos finais. Ok? Feito o registro da frequência, como eu disse a vocês, nunca deixe de salvar essa informação. Ele sempre vai sinalizar para você que os dados foram atualizados com sucesso. Você vai fechar. Vai vir na outra guia que também vai fechar. Como que eu faço aqui? Fecho. E logo após registro dessa frequência, ele vai estar verificando outras questões em relação ao diário eletrônico. Vamos supor que ele... Oi. Eliana, aqui, posso falar uma coisinha? Pode. O professor referência não estiver na escola naquele dia. Vou citar. Isso. Assim que ele fez a frequência, que ele registrou, se ele quiser fazer a conferência, se essa informação da frequência foi salva, ele vai lá, volta novamente, lá na janelinha do diário e pede emissão do diário eletrônico. Ele vem aqui no tipo de pesquisa, ele vai selecionar turma. Vocês vão observar que para essa turma, o professor que está como professor regente é a Marluce, ela vai pedir que esse diário seja emitido com frente e converso e ela vai pedir a emissão. Ela pode estar fazendo isso apenas para leitura, tá? Porque quem vai fazer a emissão desse diário, logicamente, é a secretaria da escola, quando ela precisar fazer a impressão para arquivar esse documento. vocês podem observar que como eu registrei a falta da Ágata, Isabelle e da Sinara, elas já aparecem aqui no diário. Marluce, não aparece o pontilhado para os demais? Não. Nesse modelo de diário registra-se apenas as faltas, ok? Aqui em cima estarão lançados pelo sistema, não é pelo professor, é pelo sistema da consulte, da Inforred, os dias que são referentes ao primeiro trimestre. Por quê? Todo o registro que nós formos realizar no diário eletrônico, em se tratando de ensino fundamental, ele será trimestral, em se tratando da educação de jovens e adultos será semestral e também na educação infantil. Então, no diário eletrônico, a parte de frequência da EJA terá os dados do semestre, da educação infantil também e do ensino fundamental, a gente terá esse registro por trimestre. Marluce, no dia de realizar esse registro da frequência, no caso do professor referência, que é o professor que está do sexto ao nono ano, é o tempo pedagógico, ele não compareceu à escola hoje por qualquer outro motivo, quem vai realizar essa chamada? O professor que estiver com essa turma no primeiro horário. Ok? Então, essa chamada, ela é feita diariamente, esse registro da frequência, ele vai ser diário. Eu não posso deixar para realizar essa frequência no dia seguinte. Ele deve ser registrado diariamente, por quê? Se a gente tiver alguma necessidade de consulta no sistema para comprovar se aquela criança, aquele estudante esteve na escola naquela, na data de hoje, é no sistema que a secretaria vai entrar, que a secretaria vai verificar esse tipo de informação, tá? Então, o referência não estando no ambiente escolar naquele dia, ele estando em tempo pedagógico, essa atribuição ela passa para o professor que estiver no primeiro horário dentro daquela turma, correto? Então, este aqui é o nosso diário, é o nosso modelinho de diário, aqui, não, mas eu queria na realidade arrastar ele um pouquinho. A parte que é o verso que eu pedi para imprimir, para vocês poderem visualizar, é a parte que nós vamos descrever o conteúdo, que aí vocês vão verificar que ainda não está com a nossa nomenclatura correta, porque ele é um ambiente de demonstração, tá? É uma ferramenta só para vocês terem uma visão de como que seria esse layout, né? Desse diário. Na realidade, eu apresentei para vocês à frente e agora o verso, isso aqui vai estar impresso na parte de trás daquela folha onde haverá o registro da frequência. Então, nesse verso, na mesma lógica que eu disse anteriormente, nos anos iniciais o regente e nos anos finais o referência, deverá ser registrado aqui, nesse campo, o conteúdo programado no seguinte, o conteúdo trabalhado e quais as estratégias e ferramentas que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Ou seja, o diário eletrônico, ele é simples, ele tem dois instrumentos de registro, só um minutinho, tá, Anderson? Dois instrumentos de registro que são de fácil compreensão, e também eles poderão, eles deverão ser registrados tanto o conteúdo programado, quanto o trabalhado e quanto as estratégias dentro do período estabelecido para o trimestre, tá? Aqui nós colocamos só uma data, que foi a data de sete de dois, mas o Anderson fez uma ponderação de que nós não deveríamos fazer com que esse registro fosse feito diariamente como a frequência, mas que essa parte do conteúdo programado, ele pudesse ser registrado dentro do período que compreende ou o trimestre, ou seja, no primeiro trimestre, ele poderá ser registrado nessa parte do diário eletrônico no período que vai de nove de fevereiro até o dia dez de maio, e assim subsequente o segundo e o terceiro trimestre. Ok, Anderson, pode falar. Não, é porque o povo está muito ansioso, fica perguntando muita coisa, né? Mas eu, como eu também sou ansioso e fico querendo responder, mas eu não vou te interromper, mas não, vou deixar para responder depois, pode terminar. Mas se é alguma coisa em relação diária, que eu possa fazer alguma interferência agora? A Iliana respondeu, gente, a gente está, disponibilizando computador e chip, a gente está instrumentalizando a rede para poder fazer isso pelo celular, pelo computador. Eu sei que em algumas escolas a internet é difícil, mas a gente não está disponibilizando chip para todo mundo, é só isso. E esse programa de gestão, o InfoRed, ele é de fácil acesso, ele é tranquilo para trabalhar via celular, tá, Anderson? Então, não existe nenhum impedimento em relação a ferramentas que nós temos hoje, os celulares no padrão que eles estão de atualização, eles são compatíveis e o programa também, ele permite ser usado também, pelos smartphones, pelo notebook, então, eu acredito que com toda essa parte de materialidade que a gente está encaminhando para as unidades, não haverá essa dificuldade não, tá? Eu vejo isso de forma muito tranquila. É claro que a gente pode ter um dia com excepcionalidade que não tenha, né, a internet funcionando na escola, a gente pode ter alguns entraves aí no percurso, mas é coisa que a gente pode estar resolvendo de forma muito objetiva e tranquila, ok? Deixa eu fechar essa telinha aqui. Então, basicamente, o que vocês observaram é que o diário eletrônico, ele é um diário que ele é de fácil compreensão, os registros, eles reduziram muito e nós vamos ter como orientação que esse registro da frequência, como eu demonstrei para vocês, ele seja feito para o fundamental, para a educação infantil e para EJA, tá? A educação infantil, ela tem algumas especificidades em relação ao diário de turma, o diário de classe da educação infantil. Então, para além de toda essa funcionalidade que eu demonstrei para vocês aqui em relação à frequência, a educação infantil, ela terá os formulários que são próprios dela, que estarão inseridos no programa de gestão e que eles, o professor referência, que é o R1, ele vai ter acesso, assim como os professores elencados pelo fundamental, para poder também fazer os registros nos formulários que são característicos para a realidade da educação infantil, que são o perfil inicial da turma, que eram formulários que nós adotamos no diário físico e que nós vamos fazer a transposição desses formulários para dentro do sistema, porque entendemos que são os formulários que traduz de melhor forma os registros da educação infantil. Então, nós teremos, para além dessa primeira parte, que é a parte da frequência no diário, vou voltar a abrir aqui para você ver, para além de nós termos o registro da frequência, que é essa parte da frente, na educação infantil, nós vamos ter também os formulários, que são os formulários que são utilizados para o registro do diário físico. Não, porque aqui a gente só está com as pedagogas do fundamental. Tá? Então, ok. Então, nós vamos ter essas especificidades, eu até citei, Anderson, porque talvez tem escola que está no fundamental, mas que tem educação infantil também, tá? Então, eu deixo para me ater nessa questão dos formulários com educação infantil no momento que a gente estiver especificamente com eles. Isso, é isso que eu ia falar, que vai ter um encontro com eles para isso. Sim, então, tá ok. De qualquer forma, né, a gente quis estar trazendo para vocês nesse primeiro momento essa apresentação para que vocês tivessem conhecimento que é um documento muito tranquilo, que é uma ferramenta muito fácil de se trabalhar com ela. Nós teremos um treinamento com os analistas que compõem a equipe do funcionamento escolar, os analistas novatos que chegaram agora. Haverá uma reunião com a consulte, uma formação específica com eles, para que eles possam também dar um suporte a vocês, né, enquanto pedagogo, enquanto dirigente escolar, para qualquer dúvida que tenha relação à operacionalização do sistema, tá? São pessoas que chegaram para a equipe agora, estão se apropriando também desse programa de gestão, dessa tecnologia, e nós vamos aí construir juntamente com eles essa condição para que eles possam estar dando o suporte e não sendo possível saber direcionar vocês até a pessoa específica na consulte que vai poder nos auxiliar em relação a esse instrumento, ok? Então, eu acho, Anderson, que eu já demonstrei todas as situações possíveis em relação ao diário, à medida que forem surgindo dúvidas, se for necessário, abro novamente a tela de demonstração e vou tirando as dúvidas e explicando na tela diretamente, ok? Ok. Alguma situação, Eliana, que você gostaria de complementar? Nós ontem sentamos, conversamos um pouco sobre o diário. Eu acho, Eliana, que a gente podia abrir, porque, gente, é muita pergunta, senão a gente vai ficar meio perdido na lógica dessa... Ok, Anderson, pode seguir. Com mim está tranquilo, Marluce, à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai respondendo, pontuando o que for. Ok. 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 Ok.